Para evitar acidentes e controlar a velocidade média nas estradas do Samambaia e José Carneiro Dias, asfaltadas e sinalizadas recentemente, a CP Trans vai instalar radares nas vias. A empresa responsável pela fiscalização eletrônica já foi notificada e vai iniciar o planejamento para que a instalação comece até o mês de agosto. A decisão foi tomada para evitar esse tipo de situação. Carros seguindo pelo lado errado e a falta de respeito à sinalização que foi pintada no chão da via. Mesmo com placas, os motoristas que seguem pela rua Ívio Naliato não param para que os veículos que vêm da rua José Carneiro Dias passem. Além disso, muitos motoristas abusam da velocidade agora que as ruas receberam asfalto. Ao longo da via, o limite permitido é de 40 km por hora. Para evitar os abusos, a Companhia de Trânsito e Transportes decidiu instalar fiscalização vertical. Até que os radares sejam colocados, a CP Trans reforçou o número de agentes no local.